Oi gente, tudo bem? Estamos de volta depois de muito tempo nesse canal. Gui Batista, convidado especial. E eu depois de muito tempo, mais ainda, né? Olha, já passaram em 4 anos da última vez que eu vim aqui em Brasília. E eu falei assim, gente, eu não posso ir em Brasília e não gravar com a Linda. Não existe essa possibilidade. Então estamos aqui com a parte 2, Red Carpet. Versão 2. Versão 2. Eu vou deixar aqui o link desse primeiro vídeo de muito tempo atrás, tá bom? Fala aí. Gente, ó, então, eu trouxe uma proposta de uma maquiagem super glow, focando em produtos realmente de tratamento pra pele desde o início, quando a gente começou. Vocês vão ver aí no tutorial e eu espero muito que vocês gostem. Sim, não esqueçam de deixar o like e se inscrevam aqui no canal. Vamos lá! Ó, pra começar essa maquiagem, eu tô muito numa vibe de passar cremes, 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 cremes na pele. Eu vou começar com esse Pepstar da Clinique, pra região dos olhos. Ele tem o efeito de hidratação e de lifting. Vou aplicar bem aqui embaixo. Agora, na pele, eu vou utilizar esse Super Defense, também da Clinique. Esse creme também é legal, porque ele tem um pouquinho de fatoração solar. Então, ele já dá aquela protegida aqui. Ai, não sei se é modelo. Eu não sei se é modelo, eu acho. Por quê? Não sei! Eu acho que você foi a última pessoa que me maquiou. Sério? Eu não tô nem vendo essa pessoa que me maquiou bem, bem daquela época que eu... Eu vou utilizar essa paletinha da Stylor. Essa é uma das paletas mais compactas que eu já vi na vida. Se você quiser fazer uma make bonita, aqui você tem, tipo, vários tonzinhos de marrom. Olha que lindo. Vários tonzinhos de marrom, uns nudes bem legais. Tem esse preto chumbo aqui, também, no fundo. Então, dá pra você fazer um Super Make com essa paletinha. Total, 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 total. Eu não gosto, linda, de passar, tipo, o corretivo na pálpebra, sabe? Tipo, pra poder iniciar a maquiagem. Quanto menos produto, pra mim, melhor, assim, sabe? Você vai começar com o olho? Eu vou, sempre, tá. Vou começar com o olho e eu vou utilizar esse Pore Minimizer da Clinique, que é um primer, mas é um primer pra pele, então ele é bem, bem fininho. Ah, entendi. É pra ir pro rosto. Exatamente. Ele não tira a textura, sabe? Tipo, da pele. Entendeu? Ah, tá. Não deixa aquela coisa pesada. Eu vou iniciar com essa sombrinha aqui, a individual. Deixa eu fechar aqui. Eu vou fazer a aplicação dela em toda a pálpebra. Essa é uma sombrinha que eu chamo de sombra de transição. Sempre que você quiser fazer uma transição de cor, esse tom aqui de marrom você consegue pra poder homogenizar a make. Eu vou usar a sombra light. Gente, essa sombra jamais deveria chamar light, porque a hora escuridão não, mas tudo certo. Como que tá essa fase mãe, assim? Ah, era isso que eu tava falando, né? Uhum. Não, então, tá sendo muito bom. E a gente agora, o nosso processo de adoção sai do canto e tal, a gente já tá nessa fase de adaptação com os meninos, já já eles se mudam de vez pra nossa casa, né? A gente tá super ansioso pra isso, porque fica muito cansativo, assim, né? Ficar indo, voltando e tal, pra onde eles estão. Então a gente não vê a hora deles se mudarem. E a vida fica bem desafiadora, mas a ANC é muito bom, sabe? Agora eu vou utilizar a Ultrafix da GB. Esse fixador, ele tem 10% de fixação na fórmula dele. Geralmente, os fixadores de maquiagem tem em torno de 4 a 8%. A gente colocou mais fixação e a gente colocou vitamina E e depantenol na fórmulação dele. Então ele realmente hidrata bastante a pele. Você vai ver que ele traz todo esse vício aí pra pele. Eu vou utilizar ele como? Vou aplicar aqui no espelhinho. Você tem essa mania ou não? Não. Você usa naquele negocinho? Como assim? Você quer fazer o que? De misturar, de fazer laminha? Ah, sim, é. Você usa a paleta? Aham, a feta é ali, uma bem aqui, ó. Ah, tá, não. A linda, gente, é outra coisa. Ela é organizada. Você sabe. Eu já uso o negócio do espelho das minhas paletas, entendeu? Ela já trabalha com outro nível de higiene, né? Organização, essas coisas. Ó, molhei o meu pincel. E vou pegar um pouquinho dessa sombrinha aqui, que é a... Carter. É Carter. Charter. Carter. Tá? Ela fala em inglês melhor que eu. Então, eu vou pegar essa sombrinha aqui pra poder iluminar. Qual que é o grande truque desse... Do fixe. Do fixe de fazer essa laminha? Você sempre vai secar essa sombra na pálpebra da pessoa. Você não pode usar nem tanto líquido, nem deixar ela tão seca. Porque senão você vai vincar, vai deixar aqueles vincos e aquelas camadas na pele, tá? Então, você vem aqui, quanto mais rápido tiver a sua mão, mais rápido esse produtinho aqui vai secar. Nossa, eu nunca tinha pensado. Então, o negócio é secar a aguinha. Com a sombra desse jeito. Pronto. Tá vendo? E vem super iluminado, sem dar aquela formaçãozinha de camada nos olhos. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. E você aplica também esse fixe, por exemplo, na pele? Aplico ele na pele. Agora, quando eu finalizar o olho, eu vou aplicar pra poder iniciar a pele. E durante e depois. Eu tô muito nessa vibe de deixar os produtos mais líquidos, sabe? E de produtos líquidos também. Que eu acho que... Olha aqui, tipo, agora eu tô esfumando com o meu dedo. E o produto, ele fica muito mais fácil. Ele fica muito mais maleável, sabe? Você consegue trabalhar com ele de uma forma mais fácil mesmo. E agora eu tô pegando aquele primeiro marromzinho lá que a gente utilizou no início. Que é aquele famoso marrom de transição. E tô fazendo um mix aqui de todas essas cores. Pra eu deixar a pálpebra mais homogênia possível. Agora eu vou utilizar essa sombra aqui. Que é um pouco puxada pro rosê. Essa daqui. Tá? E entre aquele marrom que eu fiz aqui e o claro. Eu vou depositar ela nesse meio aqui. Tá? Vou fazer uma higienização aqui da parte de baixo dos olhos. Pra poder tirar todo esse excessinho de pigmento que possa ter caído aqui. O Samuel já sabe... É Samuel, não é? É Samuel. Ele já sabe maquiajar? Olha, teve uma última vez que a gente fez um vídeo no canal. Que era assim. Ele escolheu os produtos. Ele fazia a minha maquiagem. Ele escolheu meu look e tudo. Gente, ele até que assim... Vocês sabem bem. Porque no início era um desastre. Porque ele tem a mão muito grande. E os dedos muito gordinhos. Então ele não tem delicadeza nenhuma, né? Assim, nem precisão. Então era tudo muito cagado. O que ele fazia? Ficava horrível. O que é isso, Gui? Que você colocou ali? Isso é um... São aqueles hidratantezinhos pra região dos olhos. Vou deixar ele aqui agindo. Enquanto eu finalizo o look. É um gelzinho? É um gelzinho. E você... Esse daqui é com ácido delurônico. Ah, tá. É da GV? Não. Esse daqui é da Oceane. Ah, legal. Eu vou pegar essa... Eu vou pegar essa palitinha aqui da Wannekei. A Ultimate Basic. E vou pegar esse marronzinho aqui mais quente. Só pra poder fazer uma transiçãozinha. Pode fechar. Aqui entre esse marrom expresso e o restante da cor. Que eu achei que ficou um pouquinho denso. Demais, assim. Ficou um pouco loucado. Gente, eu sou o tipo de pessoa que não liga. Que o olhar não é o limite pra mim, tá? Então, tipo assim. Eu vou até apresentar uma técnica pra vocês. Que, ó. Eu trago todo o produto pra cá. E eu faço o delineado, esfumado no caso. Limpando essa sujeirinha aqui que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês com o cotonetezinho. Ó, vou utilizar a colinha de cílios. E outro truque que eu vou ensinar é a fazer um sanduíche de pálpebra, tá? É um efeito lifting pros olhos. Então, dá um zoom, Breno. Bem aqui na pálpebra. Então, o que eu vou fazer? Com o aplicador eu vou fazer um delineadozinho. Com a cola? Com a cola. Eu vou fazer um delineado. E vou pitangueir agora, gente. Se estivesse vivo, ele ia estar remoendo. Ó. Mesma coisa do outro lado. E vou deixá-lo secando pra eu poder criar uma área de contato entre a pálpebra e os cílios. Tá? Gente, eu vou passar a mínima ideia do que o Gui tá fazendo. Mas, confio. Eu deixei os cílios mais, eu cortei ele bastante. E deixei ele mais pro cantinho dos olhos, tá? Aqui, pro cantinho dos olhos. Qual é esse cílio, Gui? Esse cílios é da GB. Esse aqui é o Dramatic. Ah, minha intenção. É coleção Gold. Agora eu vou aplicar. Ó. Vou aplicar aqui os cílios normalmente. Eu dou uma elevadinha na pálpebra pra eu poder ir bem na raiz dos cílios com esses cílios aqui. Eu vou pegar essa pele e, como eu fiz esse delineado de cola, eu criei uma área de contato. Eu vou pegar essa pele e eu vou empurrar ela pra cima da base dos cílios. Nossa! Tá vendo aqui? Eu pego essa pele e vou empurrando ela toda pra cima dos cílios. O primeiro efeito que a gente vai ter aqui é de que os cílios tá saindo de dentro da pele. Tá vendo? E aquela linha, vocês lembram que eu tava aqui, ó? Subiu. Ela tá aqui ainda no outro... Meu Deus! Assim, eu entendi ainda, eu não vi, mas eu entendi. Ela tá aqui ainda no outro olho. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Ó, pode acontecer isso aqui que aconteceu agora. Eu tenho uma super divisão entre os cílios e os cílios postiços, tá? Mas não precisa te assustar, eu só venho aqui, ó, e venho fazendo a união entre esses dois. Ó, prontinho, terminamos o nosso sanduíche de cílios. Eu vou remover esse hidrato... Gente, olha o vício que deixa na pele, olha isso aqui. É maravilhoso mesmo. Como eu havia falado pra vocês, não tem essa questão do limite na vida, né? Então, eu vou pegar um hidratantezinho aqui, pra poder fazer essa limpeza. Eu sempre gosto de fazer limpeza com hidratante na parte de baixo dos olhos. Ai, eu também. Eu não gosto de fazer com demaquilante, que eu sinto que o corretivo e os outros produtos que estão vindo ali depois... Tudo seca, né? É, tipo, não fica legal. Ó, aí tô adicionando aqui o hidratante. E, ó, vou pegar aqui agora e eu vou fazer aquele delineado que eu falei pra vocês. Vou deixar aqui pra você acompanhar também, linda. Se você quiser, pra você poder ir aprendendo. Ó, então eu venho aqui e faço a limpeza e corto o meu delineado. E depois venho aqui e limpo a parte de baixo. Eu já tenho aqui o delineado esfumado e o olho extremamente gráfico ali no cantinho. Depois, pra não ficar tão marcado assim, eu pego e faço a transição de pele com o contorno. Agora é só no contorno que eu vou... Que eu vou igual... Deixar ele mais homogêneo. Essa transição. Ó, como a gente tá total nessa vibe de tratamento, eu não poderia deixar de falar do Lip Balm Up. O primeiro preenchedor labial, o top. Ele tem uma altíssima concentração de ácido hialurônico e vitamina E na sua composição. Então, ele não é um gloss só pra você, tipo, usar pra trazer aquele efeito gloss na boca. É um gloss pra você usar mesmo no seu dia a dia, que ele faz a regeneração do tecido da pele. Então, com uns 21 dias, mais ou menos, você vai ter a troca de tecido. E nasce uma pele maravilhosa. Gente, eu quero que vocês observem o tamanho que essa boca vai ficar. Ó, ela tem mais pó de dilatado um pouquinho aqui nessa região, mas é muito, muito, muito leve, assim. Então, eu vou usar esse Pore Minimizer da Clinique. Pra iniciar essa pele, eu vou utilizar esse corretivo aqui da Naked. É o M&K? É. É esse corretivo da Maybelline. Agora eu vou utilizar essa base Can't Stop, One Stop da NYX. Hum, gosto. Gosto. Eu só achei ela, tipo, muito amarela demais, sabe? Ah, muito pigmentada, né? Muito pigmentada, amarelinha dela. Tô mixando aqui duas cores. Eu vi a real diferença que faz você maquiar o pescoço e o colo, porque tem uma coisa que é a coloração, que é o que a gente tá vendo. Mas o que a câmera capta, principalmente, é a textura. Então, as texturas são completamente diferentes. Fica muito a diferença, né? Você vai ter uma pele com produto e uma pele sem produto. E agora eu vou pegar o corretivo da Criolano. Tô filmando um pedacinho aqui pro meu Insta também, tá, gente? Me sigam lá e sigam alguém também. Sim, sim. Ó, e vou fazer... Deixar aqui o contorno. Eu ainda não comecei a esfumar nada. Não comecei a fazer essa transição de cor. Vocês lembram que eu tinha falado? Que esse super marcado aqui desse puxado, eu ia... Fazer um contorno. Fazer um contorno, né? Deixar ele. Então, já tô vindo com o contorno aqui, ó. Pra poder fazer a união entre esses dois tons. E agora, eu tô pegando o corretivo D1, que é um dos mais claros. E vou misturar com o outro que é um pouquinho acinzentado. Pra eu poder cortar o excesso de amarelado da base da NYX. Gente, aí agora eu vou utilizar o batom aqui. Uau! Gente, ele realmente faz umas coisas assim. Não dá pra entender essa aqui. E vou pegar um pouquinho desse batom aqui da... Da Bruna. Esse aqui é um glossinho? Então é um batom mais cremosinho, né? Ele é um batom gloss. Pensa! Não, pensa. Tá, tem... Tem de tudo pra dar errado essa maquiagem, né? Olha pra você ver esse pouco. Tem de tudo pra dar errado essa maquiagem. Chocada. Deixa eu olhar aqui. Pera aí. Faz segundo. Nossa, Gui. Ó, agora eu vou aplicar o Ultra Fix da GB. Pra eu poder deixar esses produtos mais diluidinhos. E me ajudar a auxiliar aqui na hora de esfumar. Vou pegar a esponja mais macia do mundo. A esponjinha da GB. Linda, qual que é o seu feedback dessa esponja? Olha isso, gente. Pra ser cidadão real. Eu tô muito, muito macia. E essa daqui é a da Mari. É uma esponja em formato diamante. Muito, muito macia também. Ai, meu Deus. Ó, então eu vou começar pelo meu blush. Ó. Gente, e sempre uma coisa que você fez do outro lado, no seu contorno, já vai lá do outro lado. Você tá com a mesma pigmentação na esponja, tá? Porque senão você vai esfumando e esfumando e você não vai ter uma transição legal de cor. Qual é o outro maquiador que você gosta, assim, e que você admira muito, que você curte? Rodrigo Costa. Sou, tipo, apaixonada com o Rodrigo. Tipo, muito, 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 muito. O estilo de maquiagem é o estilo que eu gosto, sabe? Tipo, mulher bonita mesmo, real, assim. Crisina Carvalho, Henrique... Eu não sei se é Henrique Martins. Ó, tô vindo com o corretivo. Aqui na região dos olhos. O restinho que tava ali no meu pincel. Gente, o batom já sumiu. Sumiu? Não tá aqui mais. A pele. E ó, como eu usei o outro lado da esponja... Como eu utilizo do outro lado da esponja, que tava com o blush, se eu quiser voltar com um pouquinho a mais de blush, ele tá aqui do outro lado. Tá? Então eu consigo voltar, caso eu tenha tirado o meu blush demais. Ó, pozinho translúcido. Esse que eu tô usando da Lora Messier. Tá saindo o pincel. E eu vou apenas depositar o pó. Agora eu tô utilizando esse iluminador, que é o iluminador da GB. É o primeiro iluminador ou gráfico. Hum, esse aí eu tô curiosa. Olha aqui. Eu consigo trazer o efeito dele no mais forte, né? E esse iluminador, ele está adequado pra qualquer tom de pele. Da pessoa mais branca até a pessoa mais negra. Ó, apliquei o Ultra Fix aqui. E vou fazer a laminha de iluminador também. E qual que é a dica? Eu secar o pincel na pele, pra eu trazer aquele iluminador, ventrificado. Ó, viram aqui a transição? Então, olha a diferença. Deixa eu ficar. E agora, vou ter que voltar com meus blushzinhos lá. Quer que eu vim, Carla? Uhum. Ó, agora eu vou utilizar esse primer de cílios da MAC. E já vou aproveitar pra poder fazer a união entre esses dois cílios. Vocês estão vendo que eles estão bem separadinhos, né? Gente, Curvex sempre. Curvex é igual a escova de dente. É todo dia, vai escovar o dente, passa o Curvex de manhã. Passa uma sobrinha aqui marrom com a sobrancelha. Eu não faço a linha da sobrancelha com o canetão Mickey, tá? Então, eu deixo ela mais naturalzinha. Isso é o quê? Máscara? É, essa máscara aqui de cílios. Deixa eu ver. A High Impact. Muito, muito boa. Extremamente preta. Seuzinho você é máscara de cílios? Ou não? Não. Só que eu não me monto de drag. Ah, tá. Bom, fala a verdade. Essa maquiagem é muito ruim, não é? Eu sou da Kélas. A gente faz maquiagem da gente. Eu sou da Kélas. Sabe aquelas cliques que eu pego e só tremer no olho, eu fico apanhada? Eu sou da Kélas. Eu vou aplicar o iluminador da GB. Aqui pra poder fazer o nosso... Olha isso, velho. Porra. Nossa, tá maravilhoso. O tom seguinte, você é um make glow? Esse é o iluminador da GB. Uhum. Não, ele pra ponto de luz linda, sério. Não é porque é meu. Não é porque é meu, é ó. Não, mas ele é. Você vai ver no iluminador da GB. Não é porque não é que eu trabalha, mas eu nunca me vejo no iluminador da GB. Prontinho. Pra finalizar, vou finalizar com o ultra fix da GB. Você abre aquele mais distante, né? Sim, bem distante. Nossa, ele é muito cheiroso. Ele tem a fragrância de Esquendal. Esquendal de Jean Paul Gaultier. Esquendal perfunda, Jean Paul Gaultier. Gente, é um cheiro de perfume mesmo. Gente, olha isso! Meu Deus do céu! Espera aí, será que eu tenho um gloss no dentro? Deixa eu ver. Não, acho que não tem não. Tem não. E é isso, Gui. Muito obrigada, amei. Gente, olha essa maquiagem. Bem combinada, com textura, tá lindo. Eu vou no vídeo aí pra quem vocês conhecem, tá bom? E sigam a gente no Insta. Exatamente, os vídeos são aqui embaixo. Os vídeos aqui embaixo. Beijo!